mídia gamer aonde você encontra tudo em jogos em mídia digital link na descrição fala aí pessoal do youtube beleza metralha gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de aqui galera estamos em uma personagem hoje estamos aqui com mais um vídeo para vocês trazendo no servidor do te island galera já tô fazendo alguns itens aqui tá para gente não ter dor de cabeça cara tinha colocado o sistema aqui mas beleza não vai mas depois a gente vê isso daí cara deixa eu colocar algum metal para estar queimando aqui que o bagulho é louco processo é lento ver se a gente consegue cara depois eu já vou buscar metal já porco para queimar então já vou colocar uma quantidade boa de madeira já para a gente ficar tranquilo e aqui eu vou deixar aqui vou deixar aqui mesmo essas coisinhas aqui só para ter uma divisãozinha básica e é o seguinte galera galera o servidor está lotando lotando quando eu digo lotando lotando mesmo pessoal tá curtindo pra caramba metralha servidor tá lotando metralha como é que eu faço para entrar metralha não consigo entrar mano que tá me prendendo aqui é o piteiro cara é o piteiro filha da mãe cara eu vou colocar ele aqui sai daí piteiro vamos 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 aqui no cantinho piteiro beleza muito obrigado pela presença fica com Deus mas vamos lá galera seguinte a gente vai dar continuidade na série aqui vamos fazer com que o servidor bom servidor já tá bombando tá lotando chega na parte da tarde aqui o bagulho fica louco ninguém consegue entrar cara então essa é a intuição do servidor cara eu vou morrer porque eu estou com sede com muita sede então o que que eu vou fazer vou descer lá embaixo desse lá embaixo para ver o que 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 pega e manhã eita já já nem preciso descer mais a chuvinha vem cá vem em mim chuva é o seguinte é o seguinte galera eu vou tá fechando aqui tudo a base aqui tudo certinho dá uma olhada aqui para vocês verem aqui ó meu cara eu sou seu fã manda salve tamo junto é nóis aí salve para quem escreveu aqui mano mas eu não sei quem que é vamos ver quem que é a tribo que é qual que é a tribo clube das ruins é isso mesmo cara eu não sei falar esses negócios não eu sou noob eu sou o que sou e é nóis bom galera aqui é a localização do 254 onde a gente jogava no servidor do xbox o primeiro servidor oficial que o tio metralha jogou cara um dos servidores aí que me traz muita recordação boa e bastante ruim também né mano tá ligado é um raid com o servidor inteiro nunca é fácil né mano mas é basicamente isso eu vou colocar pedra aqui eu vou colocar pedra depois eu vejo os comentários da galera ali no chat eu vou pegar madeira e colocar aqui eu já liberei os 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 já liberei cara já liberei isso aqui isso aqui que eu preciso ah beleza acho que eu só vou fazer essa criança aqui cara mano a fome aqui é complicado sempre eu tô com fome sempre eu tô daquele jeito mano então vou dar um talento aqui na minha fome tá você só inventário lembrando que a gente vai fazer de tudo para o servidor bombar cara eu não quero um servidor de qualquer jeito eu quero um servidor onde vocês se divirtam tá principalmente diversão cara deixa eu fazer aqui colocar mais um tanto aqui de carne colocar mais um tanto aqui de carne beleza deixar aceso aqui deixa eu ver aqui tô pensando que eu vou fazer galera desculpa aí mas vamos lá vamos lá fora deixa eu ver aqui o que dá para fazer eu vou comer as frutinha só para ajeitar o nosso lado tá ligado só para dar uma ajeitadinha de leve só para a gente ficar de boa e eu vou fechar mano com com os dinossauro gate lá ou eu vou pegar metal né galera tem um lugarzinho bacana para gente pegar metal vamos pegar metal galera eu vou fazer smith aqui já vamos ver se já dá para fazer eu nem sei ah é só rapaz o bagulho de reprodução tá chique mano a velocidade deixa eu ver aqui como que tá aqui o sistema da smith a smith cadê smith cara smith vamos lá tá precisando de pedra cara coisa simples coisa fácil vamos fazer smith já deixar aqui no jeito lembrando galera que é o seguinte eu tô fazendo aqui o mais o mais rápido que eu posso as coisas aqui para gente não ter dor de cabeça tá deixa eu ver aqui dá para fazer uma smith que é o que eu vou precisar fazer agora né já vou colocar ela para rodar aqui já junto com a gente aqui ó vou colocar ela bem aqui no canto né bem aqui no canto para não ter dor de cabeça agora nós vamos pegar e vamos dar um vamos colocar todos os itens aqui vamos ver o que dá para fazer armas ataque dá para fazer uma picareta que é o que eu preciso vou fazer a picareta já vou formar metal ali a gente tá trazendo metal para gente cara é o que a gente vai precisar pegar agora então é a picareta por enquanto tá que isso velho de morfodon aqui preso aqui cara depois a gente vai ver como é que doma essa criança já que ele tá preso aí né não custa nada né de aumentar o peso dessa criança aqui também galera que isso aqui vai ser a fome metralha isso daí viu pronto aumentei aqui deixa eu passar deixa eu ver deixa eu sentar aqui mano e vamos que vamos bom agora eu vou pegar um pouquinho de metal já vou formar um pouquinho de metal eita velho não faz isso não cara eita lá eu odeio piteiro cara por causa disso ele parece meio burro e mais burro ainda o cara que tá tá lá 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 mano eu apontei para fechar que nem eu sempre faço mano é mais fácil fazer isso aqui vamos lá vamos lá vamos fechar aqui o bagulho vão pegar aqui vamos lá agora galera eu vou aqui próximo aqui por isso que eu falei para o pessoal que não era para construir aqui cara porque aqui é um local excelente para ter farm de metal então aqui eu já tinha avisado né agora se construíram mano vai dar o hype na base não tô nem vendo velho que nós vai funcionar as regras as regras tem que funcionar e tem um titano aqui em cima e tem por isso também né galera por causa do titano ó tem metal puro aqui cara metal bruto o metal bruto vamos lá vou pegar metal aqui cara pegar aqui o bagulho aqui o bagulho vai ser louco deixa eu ver aqui quanto de peso dá dá para levar muita coisa cara não vou levar ai mano já falei que não era para construir os caravai constrói velho é a mesma coisa de falar com um pedaço de pau pedaço de pedra mano mano eu foi o que eu disse construiu aqui vai ser o hype mano vai ser o hype não tem essa deixa eu ver qual tribo que é é a mano camarebs a camarebs vou te sinto muito cara perdeu a base mano sinto muito eu avisei que não era para construir nessa montanha pessoal vai construir não vou construir aqui porque que é isso velho o que é isso é um frango mano pegar aqui ó não tinha um bicho ali não sei nem que bicho que era mas eu matei matei cara deixa eu pegar aqui vamos fazer aqui um pequeno metal mais metal mais metal vamos que vamos opa já vai encher aqui cara vou levar metal para queimar já vou deixar queimando galera e assim funciona a gente vai deixar bastante metal queimando porque depois é só ir ajeitando pasta de cimento depois a galera mais uma coisa vale dos castores velho não é para construir base lá não é para matar o respawn lá de castor cara tá ligado não é para matar não cai não cara você é louco o bagulho já ameaçou cair o servidor aqui não brinca comigo não mano depois vou fazer galera uma base igualzinha que eu fiz um 254 mesma coisa eu vou fazer mesma como se fosse um eu até gostaria né que o pessoal do 254 pudesse jogar junto com a gente mas infelizmente eles jogam na plataforma do xbox né joga na plataforma do xbox e também é complicado né mano mas vamos lá deixa eu colocar metal 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 deixa eu pegar isso aqui metal deixa eu ver já lotou lá já lotou galera agora é só esperar que fazer tudo né no caso os metais as coisas aqui então vou colocar pedra aqui já vou colocar pedra aqui para a gente ver se a gente consegue já tá fazendo os portões lá né eu nem sei como que quanto que vai para mano vai muito 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 item para fazer os bermut cara algumas coisas eu vou farmar em off outras coisas porque mano é o seguinte cara eu eu gosto de jogar o arc eu gosto de estar jogando com a galera mas assim eu gosto também de que a galera acompanha a série então vai depender de vocês essa série continuar a cara tiver que pedra aqui dá para fazer portão gigante madeira palha a gente tem 900 pedra e vai ser mole mole para o gato 900 de cada ali a joga ali milão já era cara deixa eu fazer o o seguinte pegar essas pegar esses trem aqui só que também isso aqui também eu vou pegar as coisas aqui que a gente vai usar o básico né isso aqui é palha pedra e coisa então a gente não vai usar isso aqui galera eu vou colocar só os itens que a gente vai usar aqui por enquanto já vou começar a fechar de bermut né que eu acho que vai ser mais fácil então deixa eu ver isso aqui ah joguei madeira fora mas tudo bem vamos lá vou pegar isso aqui vou pegar isso aqui vou colocar num armário aleatório ali mesmo vou pegar também o silex né aqui que a gente vai precisar né vou pegar todos os itens aqui beleza pronto já pegamos alguns itens aqui vou colocar no primeiro armário tudo a esmo aqui mesmo só para a gente não ter problema cara para mim já fica mais tranquilão beleza agora o que que eu vou fazer vou pegar aqui o metal para mim fazer o machado né não sei esquecido machado né vamos ver o que precisa para fazer o machado aqui eu já faço machado para pegar pedra de pedra e assim por diante cara deixa eu ver o que precisa armas ataque em preciso de couro e metal couro e metal então vamos lá couro tem aqui né galera eu tinha colocado couro aqui né couro couro tem tem aqui tem aqui tem um couro coisa linda mas tá bom aqui tem couro que eu vi o peter matando geral lá tem 200 couro aqui pronto boa agora é só a gente colocar e as carnes que estão apodecendo cara eu vou guardar tudo vou guardar tudo lembrando que agora que a gente tem aqui cara é tipo vamos dizer assim é escassos assim logo de início assim né então vou precisar de metal cara deve ter metal lá eu já faço um uma pike aqui para nós para não ter dor de casa é tudo é tudo início cara é tudo início é tudo isso aqui mesmo não dá nada a gente vai indo devagarzinho daqui a pouco a gente já tá bombando aí no servidor junto com a galera lembrando que eu tô jogando sozinho metal eu posso entrar na sua tribo cara eu tenho até medo de colocar o pessoal na tribo não por nada cara que tem muito muito neguinho que entra na tribo só para avacalhar então eu vou conhecer a galera do servidor quando eu pegar certa confiança eu já chamo alguns aqui para a tribo né deixa eu tirar todos os itens agora galera e eu vou deixar só a madeira palha e pedra que é o que eu vou fazer os bermut vamos lá vou fazer alguns bermut já logo de testa aqui já para a gente já começar a fechar isso daqui cara porque é o básico né é o básico que a gente tem que fazer cara deixa eu colocar aqui não não buga não não buga não deixa eu colocar aqui boa agora eu não preciso de mais nada disso aqui então eu posso jogar aqui a esmo mesmo vamos lá colocar aqui boa galera agora já estamos já estamos maquinado agora é só pegar o piteiro dar um rolezinho aí pegar pedra palha os bagulho aí que a gente precisa eu vou pegar bastante pedra anda cara tem também os nossos amigos castores né mano castor tá ligado castor é uma smith ambulante mano castor é uma smith ambulante lembrando que logo logo vai ter novidades aí na nova atualização mano eu fiquei sabendo aí que vai ter um dino aí que vai virar uma smith também é isso aí novo dino aí novo não né é um dino antigo que foi reformulado né e ele vai virar uma uma smart também para você estar fazendo o sistema aí de de craft deixa eu pegar bastante pedra aqui pedra tem que pegar novecentinho 900 pedra aqui para não ter dor de cabeça mano pedra vai ser moleza que a gente está coletando um lugar onde é que eu estou aqui tem bastante pedra cara e eu também estou com um peso parrudão então a gente não vai ter dor de cabeça né basicamente não vamos ter dor de cabeça cara vamos aqui vamos pegar no geral o problema é isso aqui ó velho o problema é só isso aqui vou pegar pedra aqui vou upar o peso aqui upar bastante coisa aqui mano quando você começa o servidor mano o primeiro lugar que você vem pegar a pedra é nessas pedricas aqui normalmente você pega sempre bastante item né bastante metal ali naquelas pedras quando você pega uma picareta mano eu acho que a melhor parte que tem é isso aí mano deixa eu pegar eita o meu peso está lá no talo mano acho que vou aumentar meu peso aqui caraca velho estou com 22 pontos aqui vou aumentar meu peso aumentar minha vida vou aumentar dano de combate vou tacar milão aqui subir para o level 61 velho vou pegar mais item aqui vamos pegar mais item vamos encher no inventário aqui cara agora é palha velho agora é palha bom galera é o seguinte era mais para falar para vocês o seguinte que o servidor está aberto o pessoal está curtindo não estamos com 15 pessoas e agora é a parte da manhã ainda nem a parte da tarde a parte da tarde mano lota tem ninguém mandando assim metralha por favor metralha aumenta os slots metralha está complicado metralha 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 então cara mano quer dizer que está sendo um sucesso pessoal está curtindo o servidor pessoal está gostando então só basta você aí entrar cara tentar entrar com a gente o que é isso aqui cara é plantinha normal isso aqui ou é algum não é plantinha normal galera plantinha normal achei que era uma batata uma cebola qualquer coisa mas não é mano o louco mano peter não brinca comigo não peter peter não me abandona não peter o louco peter acompanha meu peso aí mano vamos que vamos cara ah mano está de brincadeira velho está de brincadeira vamos dropar isso daqui não metal não vou dropar não cara dropar isso daqui dropar isso daqui vamos diminuindo o peso aqui cara tem alguém na minha frente aqui eu nem sei quem que é velho dropar isso daqui dropar isso daqui vamos dropando bom vamos está está pesado mano está pesado está pesado velho está pesado mano está pesado velho dá uma olhada nisso daqui mano cê é louco vamos ver o peter aqui o que ele tem aqui mano cê é louco velho deixa eu fazer o seguinte vixi mesmo assim cara está pesado pra caramba velho vamos fazer o seguinte dropar isso daqui ae mano ah está melhorzinho né mano está melhorzinho né mano vamos que vamos cara vamos aqui vamos aqui vamos aqui mano é o seguinte cara está muito pesado velho está muito pesado mesmo mano dá uma olhada nisso daqui eu vou demorar uma vida para chegar lá mas é o seguinte galera então é o seguinte vamos lá recapitulando o tio metrara vai deixar duas semanas no servidor é pv tá o pessoal está curtindo está bagunçando e tal depois mano eu vou estar fazendo o que eu vou estar fazendo o sisteminha aí de tá eita pipoco deixa eu ver aqui o negócio aqui galera não vai mano não vai deixa eu tirar umas madeira tem pra caramba então deixa eu tirar umas madeira aqui pronto 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 galera já estou já estou vejando o bordão aqui que está ligado né mano mas vamos lá deixa eu colocar aqui alguns itens colocar aqui a madeira o problema é que se eu coloco tudo de uma vez assim dá uma olhada ele enche só dos itens que eu não quero mano eu tenho que colocar tudo de uma vez assim eu tenho que colocar tudo de uma vez assim eu tenho que colocar tudo de uma vez assim vai abre aí mano o que está faltando está faltando pedra velho olha palha eu tenho 5 mil cara vou colocar pedra vamos ver quantas pedra vai cara olha lá já dá para mim fazer um já deu para fazer um mano deixa eu ver se vai dar para fazer mais um aqui vou deixar aqui aparecendo o que falta falta madeira e palha velho esse é o problema cara é bastante item então eu vou fazer vou fazendo cara vou fazer fazer pelo menos uns 20 desse deixa eu ver se dá para agora tá faltando madeira boa tá faltando o que? tá faltando pedra velho tá faltando pedra tá faltando pedra olha lá entrou um gringo cara entrou um gringo aqui mano sem gringo velho sem gringo sem gringo sem gringo mano mas vamos lá galera é o seguinte já fiz aqui alguns bermudis tá vou tá pegando colocando aqui deixa eu fazer o seguinte colocar assim ó colocar tudo de uma vez colocar estrutura pedra fazer mais um vamos fazer logo mais um aqui vou esperar fazer fiz tô com 4 bermudis galera vou fazer uns 20 uns 20 bermudis pra tá fechando tudo aqui geral né depois a gente vai ver o que a gente faz mano mas é o seguinte espero que vocês tenham gostado do vídeo não se esqueça de deixar aquele like aquele favorito se inscrever no canal de metália tamo junto é nóis valeu metália game mais um vídeo pra vocês